Fala galera, aqui quem fala mãe, estamos aqui com mais um vídeo E as pessoas estão aqui fazendo um vídeo de Minecraft E eu estou com um vídeo muito diferente, beleza? Então eu vou fazer vídeo de Minecraft aqui pra vocês E por enquanto por isso, se inscrever no canal Dê um like aí, beleza? Então eu vou começar Já achei ali um ovelho, né? Um pedaço Beleza Ah galera, eu estou com a... 1.15 A 15, né? Já Então... Então... 0.15 na verdade Bio... Bio de... Perda Tens a vida Que eu ainda não estou atualizado muito Então... Vamos tentar aí, né? Vamos ver Quebrando, quebrando a matéria Quebrando... Ah, galera, e vai lá no meu último vídeo, se inscreve no meu canal pra avaliar todos os vídeos quando eu postar, beleza? Então, vamos aí. Hum, enchei um cavalo, não sei como que é. Hum, enchei um café na galera. E essa série aqui é a série de sobrevivência. Eu vou tentar gravar pelo menos alguns vídeos caos. Então, vamos aí. Hum, enchei mais três ovelhas ali, beleza. Vamos lá. Vamos aqui pegar outra. Não quero pegar essa daqui, não. Quero pegar essa. Não tem, não tem, não tem, não tem. Beleza. Nossa, como já tá feito, deixa eu fazer aqui as madeiras. Pegar uma madeira. Pega mais. Pega mais. Pega mais. Eu vou gravar mais vídeos aí de jogos diferentes. Se vocês quiserem, comentem aí nos comentários. Beleza? Vamos aí. Galera, desculpa aí por essa zoada aí. Bom, que eu tô viajando. Que eu tô viajando aqui. E tô gravando, né? Vídeo pra vocês. Essa daí é o que tava falando aí. Ela não sabe o que eu tô fazendo. Um dia eu vou fazer uma pegadinha com ela. Não tá, né? Quer dizer, não dá certo. Não dá. Então, bora aí. Peguei 10. Se vocês quiserem aí meu vídeo aí pro canal, beleza? Vídeo diferente. Se vocês quiserem mais, coloquem aí nos comentários. Agora eu vou tentar fazer um vídeo de 3 horas da manhã. Pra ver se é real o negócio do bug do Harry Potter. Beleza? Vamos aí. Aí, aí. Vamos agora. E aí, beleza. Tá gravando mais 17 madeira. Tá gravando mais. Vai. Galera, eu vou tentar trazer aí quando eu lançar pro Pongol. Eu vou tentar trazer pra vocês. Beleza. Eu vou tentar trazer mapa de parkour. Eu nunca mais joguei no celular. Eu só joguei no PC. Eu vou tentar trazer vídeo no PC de parkour. Beleza. Olha. Eita. Eu dei o bug aqui. Eu dei o bug não. Eu fui bug. Será que é um parkour também? Galera, dá pra fazer um parkour. Vou pegar aqui. Vou fazer aqui. Uma cama. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Aqui. Pronto. Hum. 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 Pega aqui. Dos baú. Beleza. Só isso. Hum. Pega aqui. Careta. Eita. E aqui. Um barulho. Eu vou cavar, cavar. Eu vou, vou cavar. Aqui, aqui, aqui. Não. Eu vou salvar a mãe na Ave. Não sei que tu quiser agora. Vamo que tu chama, viu? Vamo. Como é a Paula? Vamo. 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 Pegando aqui pedra para fazer espada, picareta, eu estou fazendo um sério aqui de sobrevivência, uma mãe, beleza, eu vou fazer pelo menos, até dificuldade zero, vamos ver, não, não Ah galera, volto já, eu vou ver se está aqui, que o celular está bugado, beleza, então Espera aí, não vai acabar não, voltei galera, beleza, já fiz, já estava, beleza, desculpa Ai, não tem dentro de escover, não tem nada A prima do Maicon, tudo revoltado aqui no Facebook, a Márcia, boa prima, tudo revoltado aqui no Facebook Ai, que ué Amante é puta, não, pra isso eu fui com o resto dela lá, agora eu respondo, qual a Márcia está Hummm 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 Vamos colocar aqui, beleza, vou sentar aqui Ai Hummm 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 Não tô assim, né? Eu acho que o vídeo vai ficar meio beijo. Então, essa aqui foi a nossa primeira série. E por enquanto eu ainda não tenho um intro, beleza? Mas não vou ter. Ah, não. Ah, não. Volto aqui. Tá uma bugada. Assim. Tá mais um. Tá mais um. Beleza. Eita, galera. Vou fazer aqui os nougatinhos para mim dormir. E depois eu faço a casa. Aqui. Aqui. Ah, não. Ah, não. Vou morrer. Ah, não. Vou morrer. Ah, não. Morri. Ah, não. Galera. Eu sou muito babaca. Olha que bug. Olha que bug. Ah, não. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Avaliem os vídeos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal para vocês verem os vídeos. E... 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 Vou ver se eu trago mais. Aí, beleza. E essa aqui foi a nossa primeira série. E... Se inscreve no canal para avaliar os vídeos. E aí, todos os vídeos que vocês vão ver, beleza? E... Dá um like no canal. Eu sou um anorvador. E... Falou. Tchau.